Hoje vai rolar um teste na ladeira como você jamais viu Nosso objetivo é saltar e passar pelo maior rio de lava Sim, isso daqui é lava de verdade e é um rio gigante E o nosso objetivo é saltar e chegar até o final Além disso você verá o maior salto em um rio de ácido E esse ácido ele é capaz de destruir qualquer veículo E vamos ver qual carro cumpre esse desafio Então tá esperando o que? Já deixa aquele like pra mandar sorte E depois vem com o pai Olha, eu tô com alguns carros aqui bem legais Como por exemplo, essa BMW galera que tá toda tunada E além dessa BMW galera, ó, McLaren Tem um monte de carro massa, temos aqui também até um Nissan Skyline Mas não posso esquecer do carro mais forte do jogo E eu tô falando dele pessoal, o nosso incrível Uno Vou começar com essa BMW, ó, os pipoco dela E galera, esse mapa ele tá todo modificado Olha só, não tem nem essa cachoeira A cachoeira foi travada Nossa, agora sim que eu vou pegar velocidade E aí pessoal, qual carro será capaz de atravessar a lava? O meu carro travou, ó, 330 Velocidade máxima Vamos ver se com 300km A gente consegue saltar uma lava aqui na ladeira Vai, vai, ele vai saltar E olha só, a asa deixou o carro bem estável Ai É O carro pegou fogo e olha isso pessoal Foi engolido Pela Lava Agora preste atenção, escutem Nossa, liguei a McLaren Vamos ver se ela é capaz de passar a lava E galera, esse mapa Sensacional Sensacional Essa ladeira que tá modificada Quem disponibilizou Essa ladeira pra mim Foi meu grande amigo Churubes Ele tem canal aqui no YouTube E eu quero que vocês vão lá no canal dele Pessoal do Churubes E falem que eu mandei um beijo pra ele Um beijo na esquerda Então passe no canal dele lá, rapaziada Do Churubes Vamos agradecer Dá uma força Porque o cara é o mito do Binge Então vamos lá se inscrever, rapaziada E comentar Que vocês vieram pelo Lipão Ai Galera Aqui a lava mesmo, hein Olha isso O rio De lava Brother, até agora Nenhum dos carros Foi capaz de passar Do rio de lava, galera Nem a McLaren Ai Nenhuma das McLarens, pessoal Deu certo Vamos lá, ó 360 Eu acho que esse aqui é o carro mais rápido Até então Olha 3, 2, 1 Vai Passa a lava Por favor Cara, olha isso Quase Meu Deus do céu, galera Essa lava Essa lava, mano É a lava mais realista do Binge, mano Não tem como A BMW, galera Tá aqui pegando fogo na lava, ó Olha o que que a lava fez Com essa BMW, galera Nossa Nossa, o motor Nossa, é o gelado Nossa, essa daqui, pessoal É uma Lamborghini Com tac Não, é Diablo Essa aqui eu acho que é Diablo Uma bem antiga Uma Lamborghini bem antiga Vamos ver Olha a velocidade dela Aumentando 370 400 400 Que isso Ai Ai Perdiu Au Au Ai Galera, eu vou cair no ácido Au É Vamos ver o que acontece no No ácido É Toda a Lamborghini, galera Foi despedaçada A gente acabou de cair em um ácido Extremamente forte, galera Vocês já viram um Skyline, galera Com capô Sem capô E tipo assim Todo modificado Esse daqui é o brabo, ó E sim, galera Tem ácido Ali do outro lado Só que o nosso primeiro desafio Vai ser Na lava, meus amigos Cara, olha o painel do Skyline, ó O Churubinha me mandou esse mapa Ai, ai, ai Quase que caiu Quase que deu ruim Uh Vem com o pai É agora, pessoal Mano Nenhum carro consigo É, não ia conseguir atravessar a lava É Eu acho que O carro deformou, mano Caiu na moeba Nossa, você já virou um Uno a 300km por hora, velho Imagina se tivesse uma escada em cima dele Fundiu o motor Ó o motor ali vermelho Calma, galera Calma Olha só Vamos ver Ó Mano A gente Mergulhou Na lava É Até agora todo carro foi reprovado no teste Ó Eu tô chegando aqui na lava Vamos ver em câmera lenta, pessoal Como que é Como que é essa destruição Olha isso daqui, ó O carro sendo Engolido pela lava Ó Ele já Danificou É, aqui já É, aqui foi de boa, ó Olha a fumaça saindo É como se fosse o vapor, galera, ó Meu Deus, mano Nossa, agora ele explodiu Ó Mano O Uno Ele sumiu Manos Esse golzinho Ele já tá saindo fumaça Ó Meu Deus Ele tem nitro, pessoal Esse golzinho quadrado É igual uma areia Uma bomba Ó Golzinho quadrado, pessoal Eu já tô a 280 Ativei o nitro Olha isso, pessoal Não parei de subir, hein Duzentos e sessenta Caraca, ó Cortando o giro, pessoal Trezentão Trezentão Vai Eu quero ver se ele consegue atravessar a lava Vai Golzinho Acho que deu ruim Deu ruim, família Mano O GTR nunca decepcionou Eu tô a 500 quilômetros com ele Vai 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 Caraca Ele vai conseguir passar Olha isso Olha isso Nossa Caiu a roda Caiu a roda Caiu tudo Nossa senhora Amasso Aqui rolou o amasso Ai Caramba Mano Esse daqui É o carro mais rápido Desse episódio Não Esse GTRCO, mano Olha isso 400 Carro tá no chão Ainda não Só dá umas empinadinhas de leve, né Galera Que um pouquinho pega mesmo Piada mãe, cara O carro virou só sucata, mano Essa aqui vai ser de doer Nossa senhora Que impacto, hein, galera Meu Deus Eu não consigo manter o controle dele Vai, 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 vai Vai Cai na pista Cai na pista Aqui, ó Vou cair na pista Na pista Vai Ai, caramba O negócio É ficar, gente Com as quatro rodas no chão Ou sem as rodas também Vai Deixa eu ver É, galera Até agora Eu acho que esse daqui Foi o carro que ganhou, mano Aqui, ó Dá-lhe, 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 dá-lhe Mortalzinho Dos Tria Quatro rodas no chão Aqui, ó Nossa Que imitada Beleza Controlei O carro ficou com as rodas no chão Boa Boa Ficou Ah, mano Na boa Não Na boa Eu mandei um flip E ainda Fiquei aqui, ó Calma aí Calma aí Calma aí Capota Mas fica com as rodas no chão É isso Escuta o motor Ah, moleque Motor Continuou funcionando Você preferia Tá com o carro assim Ou com o carro dentro da lava Agora, bem-vindos Ao salto No ácido Bom Eu tô aqui com o carro do Velozes e Furiosos, né Que Que motorzinho Que é esse? Nossa, motorzinho Furajuta Galera A gente conseguiu Com o GTR Passar do desafio da lava Agora o nosso desafio Vai ser passar pelo ácido Galera O salto no ácido Ai, 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 ai Ó que carrinho Furajuta Lembrando que o ácido Eu acho que é Já quebrou tudo O ácido É menor do que a lava Eu acho, hein Eu acho que a pista De ácido É menor Ou é quase do mesmo tamanho Olha isso Vamos ver o que vai acontecer Galera Em câmera lenta Um carro caindo Em um ácido Ó Nossa O carro aqui, mano Olha isso Danificou tudo, mano Uma queda, digamos que Bem lenta E o carro Literalmente sumiu Vamos lá, galera Vamos lá Viagem de escola Só que no meio Dessa viagem da escola Temos que saltar Uma ponte de ácido Olha o busão aqui Que insano, galera Olha Uh Vamos lá, vamos lá Olha o ácido lá no fundo Ô, motorista Pode correr, hein Caraca Olha o bagulho lá no fundo Olha lá, galera Tá bamba já, ó Ih, rapaz Último vagão A galera já tá passando mal já Os alunos já estão se balançando Dentro do busão Nossa senhora Uns já querem sair Caramba, véi Tô duzentos e pouco, ó Já caiu o freio já, mano Já torou o freio no meio É, galera Acabamos de mergulhar dentro De um ácido Muito top, galera Tem duas ladeiras hoje nesse episódio A normal, né Da lava que vocês já conhecem Agora do ácido também Tamo aqui com esse busão Só que eu era o busão Monster Truck Caraca Lascou Agora eu vou ser engolido pela lava Ou vamos tentar frear antes de chegar no ácido É Não deu muito certo, galera É esse daqui Os alunos tudo foram tudo pra cova Nossa senhora Olha o barulho Esse daqui, galera É o meu mustangão Igual da vida real Barulho bem igual, inclusive Vamos lá, vamos lá Chegando ali na boca da rampa Em uns trezentos Fia da mãe Fia da mãe Deu ruim Ai, caraca Travou Ó Ó o para-choque, galera Olha na pontinha aqui, ó Meu Deus do céu Nossa senhora Parecida Vai, passa o lava Passa a lava Passa o ácido Vai Passa logo o ácido É, galera Caindo no ácido Em três, dois, um Nossa senhora, mano O bagulho chegou até a pegar fogo, mané É, agora deu pra ver com todos os detalhes Mano Por essa aqui vocês também não esperavam Eu tô aqui com marea Esse carro aqui é bomba, galera Bomba Olha isso Mareia Descendo a ladeira, pessoal Ao Pra passar no ácido A gente tá duzentão com marea, ó Ai, papai Vai, marea Vai, vai É Esse aqui foi engolido pelo ácido Apenas Ele É capaz de atravessar o ácido Ué, ele não consegue Despedaçou Olha, galera Essa segunda ladeira Ela tem muito mais ondulação Então fica bem mais difícil A gente achar um carro Que passe Ai, papai Que passe aqui, ó Do ácido É difícil, 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 difícil É, galera O ácido Literalmente O ácido Ele engoliu Todos os carros Olha isso Ave Maria Doido Engoliu Eu tô aqui, galera No mapa do GQ Muita gente comentou no último vídeo Eu não sabia Eu gosto muito dele também Ele é brabo, hein, mano O GQ é brabo demais Eu não sabia que esse mapa Que era dele É E eu até joguei ele No último vídeo, pessoal Ó Uh Mano, até te dá água O GTR não aguenta água Mano, é bizarro Porque eu tô a 360 E tipo, ó Olha o carro andando na água Olha Caraca, véi 60 80, ó O GTR 90 100 metros E continua andando, bichão, ó 125 metros na água Uh O bichão tá andando, galera Tá andando brabo aqui, ó 150 Ó Vou até deixar paradinho aqui, ó O GTECO Ficou em 150, família Eu acabei de deixar esse Fiat Punto Stage 3 Vai Ó o Nitro Ai, papai E por dentro, como que é, ó Fiat Punto Nervoso Brabo Esse aqui é o Brian, galera É o Brian Tô a duzentão já com o Fiat Punto Compacto pra quem vê Gigante pra quem anda É esse, galera É o brabo É o brabo Esse aqui, ó Andando na água, ó Quem disse que os carros não são como as lanchas? Ó Quebrou a lanterna, mano Quebrou a porta Envergou a porta Quebrou o parabrisa Ó o Fiat Punto Ih, rapaz O GTECO Até agora tá ganhando, hein Gente do céu Ó os Pipoco Peugeot 206 Ai, papai Esse carro aqui, mano Eu joguei muito com ele No Need for Speed Aqui, ó Vai Nitroso Nitroso Vai Vai, ó Ó o Pipoco Burbulhando Quase que chegou Quase que chegou junto com o GTR, mano Quase Quase tem que pegar um carro mais rápido Vé, esse daqui é um dos carros mais rápidos que eu tenho Que não funde o motor Cara, 200 metros Nenhum consegue atravessar a água, mano Que velocidade que eu tenho que pegar Vou pegar o monstro Esse daqui passa na água 400, 500, ó Ó, tô a 500 500 quilômetros eu acho que passa pela água Olha Quem disse que passa Puxa Meu Deus do céu, galera Agora tá um canhão Ó Meu Deus, mano Como que a água é tão forte, véi Cara, isso aqui é bizarro, mano A água trava tudo, véi Cara, não tem como Tipo assim Ó, tô passando a 600 quilômetros, ó É, também, né Esse carro aqui é achitado Mas, mano A água Ela é capaz de parar Qualquer coisa Véi, essa daqui é a Dodge Ram Bolada Vamos ver Vamos ver no ácido No ácido, no ácido Cara O ácido trava tudo, véi Tudo Não tem como, ó A gente pode passar em outra velocidade, ó Ele cai Ó E é já levado pra dentro Olha que satisfatório isso, mano Parece que tá indo dentro de uma amoeba De uma geleca Mas calma lá Eu acho que eu vou conseguir sair Mesmo assim, gente Aqui é a Ram, meu parceiro Aqui é a Dodge Ram Pô, mano A galera fala que a Dodge Ram é forte mesmo Se eu conseguir desatolar A Dodge Ram Desse ácido, mano Ela venceu muito Só que tá saindo até a fumaça do motor já, ó Calma Deixa eu estirar um pouquinho Agora a Dahlia aqui, ó Dahlia, 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 Dahlia Sai, 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 Dodge Ram, vai Brother, mentira Que isso? Mano Eu desatolei do ácido Só que agora temos mais uma missão Que é passar aqui, ó Nesse ácido E desatolar A Dodge Ram Caraca, meu parceiro Só calma lá Que tá saindo fumaça, ó A Dodge Ram Tá vendo a de aço, né Vai Aqui Nossa senhora, pessoal É Tá saindo um pouco de fumaça dela Quase fundiu o motor Mas o negócio, galera Que a Dodge Ram foi Aprovada Vamos ver se ela é aprovada também Aqui no teste de queda Porque ela acabou, velho De fundir o motor Ó Perdeu a roda Perdeu a rodinha A rodinha perdeu, velho Agora na lava, galera Não tem como, né Tá pegando fogo, bicho Até pegou fogo, velho Querem ver, galera Uma das coisas mais satisfatórias do mundo Uma Dodge Ram Caindo na lava Ó Nossa senhora, mano Olha a roda onde que foi É Literalmente Ela foi engolida Olha as peças dela Eu não imaginava Que era tão forte assim Até o bloco do motor caiu E não teve, pessoal Não teve pra ninguém Só teve pro Geteco Uh Olha isso, mano Agora Nossa, que salto perfeito Eu vou cair com as quatro rodinhas no chão, mano Atravessei toda a lava, velho Olha isso Três Dois Um Meu Deus Ó Nossa Flipou E ainda caiu assim, ó Certinho, ó No chão, ó Ah, mano Certinho Agora eu me respondo uma pergunta Você prefere o carro assim Nesse estado Ou dentro da lava Ah, óbvio que nesse estado, né, família Aqui, ó O bloco do motor ainda tá ali E o mais incrível de tudo Olha isso O motor funciona Nossa, isso aqui com o motor forjado, nervoso Olha a rodinha como que tá de trás, ó O carro tá funcionando, pessoal Olha a roda toda torta É, eu tenho que trocar, eu acho que Alguns carros Pra ter mais carros velozes aqui no BNG E você? Qual desses dois vídeos aqui tu vai assistir? Depois desse teste insano No ácido e na lava aqui no BNG Então confira os outros vídeos aí Se inscrevam no canal Tamo junto demais, pessoal Valeu pelo teste insano de hoje E fiquem ligados aí, tá Pra mais vídeos como esse Um abração Fui E tchau, tchau Deixa o like Tchau 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 Obrigado.